Enfermeiros são pessoas especiais. Eles não fazem seu trabalho por elogios ou dinheiro, eles fazem isso para ajudar as pessoas. E quando um adolescente apareceu no hospital com um bebê na caixa de sapatos, Deus usou a dedicada enfermeira Gianni Joseph para fazer toda a diferença na vida deste pequenino. Gianni Joseph trabalhava como enfermeira neonatal, no hospital Svediz América na cidade de Roquefort, nos Estados Unidos, por 10 anos. Quando conheceu o bebê da caixa de sapato. Ela estava no berçário de cuidados especiais, quando notou um menino, em um moletom com capuz segurando uma caixa de sapatos e chorando. Seu rosto apavorado, disse a ela que algo estava muito errado. Dentro da caixa de sapatos estava uma criança de 3 libras, o equivalente a 1,3 kg. Envolvido em um pano de prato, o minúsculo recém-nascido usava um macacão de boneca, pois o menino nasceu prematuro de 6 semanas. Sem um pingo de julgamento, Gianni pegou o menino e a equipe médica imediatamente começou a trabalhar. Eles o trataram de hipotermia, desidratação, e uma infecção causada por uma tesoura doméstica usada para cortar seu cordão umbilical. A condição do bebê era grave, mas era um milagre que ele ainda estivesse vivo. Bebês prematuros precisam de calor imediatamente, e muitas vezes não estão desenvolvidos o suficiente para respirar por conta própria. E ainda, apesar das circunstâncias terríveis, este pequeno estava respirando e lutando pela vida. Enquanto a equipe do hospital fazia de tudo para salvar o recém-nascido, seu pai adolescente esperava do lado de fora, soluçando incontrolavelmente. Gianni o manteve informado sobre o progresso do bebê. E assim que a condição do bebê se estabilizou, ela explicou ao jovem pai que, se ele desistisse do bebê naquele dia, não seria mais capaz de receber atualizações sobre sua saúde. Ela ainda o lembrou de que ele poderia explorar as opções com calma, em vez de tomar uma decisão impulsiva em abandoná-lo. Então, o menino pegou as pulseiras dos pais que Gianni ofereceu a ele para que ele e a mãe do bebê pudessem voltar para visitá-lo. O jovem casal voltou no dia seguinte, e todos os dias depois, durante várias semanas. Acontece que a mãe do bebê da caixa de sapatos era Chery Scoates, de 15 anos. Ela conhecia muito bem as dificuldades da gravidez na adolescência, pois sua própria mãe a teve aos 15 anos, e a deixou para ser criada por seus avós, embora ela visitasse regularmente. Enquanto cresciam, os membros da família costumavam alertar Chery sobre engravidar. Eles a incentivaram a ser a primeira da família a terminar o ensino médio e entrar na faculdade. Todo mundo estava torcendo por ela, então, quando ela se descobriu grávida do garoto com quem estava namorando há dois anos, ela ficou completamente perturbada. Chery se sentia como se tivesse decepcionado todo mundo, e estava com muito medo de compartilhar a notícia com alguém que não fosse o pai adolescente do bebê. Enquanto o jovem casal tentava descobrir o que fazer, eles mantiveram a gravidez em segredo. Chery mal engordou, então não foi difícil esconder sua pequena barriga. Ela escondeu seus enjôos matinais e foi à escola e ao trabalho normalmente. Mas o tempo passou rápido, e um dia Chery começou a sentir fortes cólicas estomacais no final do dia escolar. Ela se trancou em seu quarto e choramingou baixinho enquanto fazia o parto sozinha, então encontrou uma tesoura e cortou o cordão umbilical. Foi uma mistura de terror misturado com amor inegável pela criança que ela segurava. Ela ligou para o pai do bebê, frenética. Os dois decidiram que ele caminharia 13 quilômetros até o hospital mais próximo, e deixaria o menino lá, onde seria atendido. Não demorou muito para que Gianni reconhecesse que os pais do bebê caixa de sapatos estavam com medo, não eram cruéis. A bondade de Gianni foi uma força calmante na situação caótica que Chery se enfrentou. Ela se viu voltando ao hospital todos os dias para cuidar de seu bebê, e para ter conversas francas com Gianni. Mesmo que Gianni fosse uma completa estranha, ela era um ombro para chorar, nunca mostrando um grama de condenação que Chery tinha certeza que ela merecia. Ficou decidido que o bebezinho, chamado de Allen, voltaria para casa com Chery, onde a família ajudaria a protegê-lo para que ela pudesse continuar os estudos. Quando deram alta a Allen do hospital, Gianni abraçou Chery com força, fazendo a garota prometer que continuaria na escola, e assim ela fez, cumprindo a promessa. O pequeno Allen prosperou em seu lar amoroso. Ele atingiu todos os marcos, embora tivesse alguns atrasos no discurso, eles foram resolvidos rapidamente na educação especial. Na quarta série, ele estava nas classes regulares, e já lendo no nível da nona série. Outro caso que também chamou bastante atenção foi do pequeno John Wyden Warren, que superou tanto em seus breves nove meses que seus milagres estavam se tornando rotina. Houve uma época em que os médicos lhe deram um dia de vida, a menos que seus rins voltassem a funcionar. No dia seguinte ele estava com a fralda molhada. Outra vez, sua mãe o pegou cutucando um de seus brinquedos com o braço esquerdo, desafiando a paralisia do lado esquerdo que um derrame havia infligido vários meses antes. E quem poderia esquecer aqueles sorrisos grandes e desdentados que brilharam em meio à dor? Em 24 semanas de gravidez da mamãe Allison com o bebê Aiden, um ultrassom detectou algo errado com seu coração. Stephanie Lassey, a pediatra do menino, reconheceu o problema como Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico, ou SHCE, um defeito congênito raro no qual o lado esquerdo do coração não se desenvolve. Dificultando o crescimento da metade inferior esquerda do coração, tendo como resultando um coração muito fraco para bombear sangue suficiente para transportar oxigênio para o resto do corpo, e os recém-nascidos, se não tratados, morrem em questão de meses. Sofridos pela ideia de submeter uma criança a uma morte rápida, ou a cirurgias arriscadas, alguns pais preferem interromper a gravidez. Mas os pais de Aiden decidiram dar uma chance à ciência. Felizmente, Aiden nasceu em 10 de novembro de 2009 sem incidentes. Suas primeiras fotos foram lindas, com todas as suas bochechas de querubim e olhos castanhos. No entanto, aos nove dias de idade, Aiden fez sua primeira cirurgia. Adicionando a aprovação, os intestinos de Aiden desenvolveram um pequeno orifício, espalhando resíduos em seu abdômen. Como se quisesse piorar as coisas, seus rins pararam. Em uma outra cirurgia de emergência, os médicos removeram o máximo de resíduos que puderam, mas a possibilidade de espalhar a infecção, os impediu de ajudar seus rins. Eles teriam que iniciar por conta própria. O que, de alguma forma, eles fizeram. Através das lutas de Aiden, seu cirurgião, e outros funcionários do hospital, tornaram-se mais do que cuidadores do menino, eles se tornaram suas líderes de torcida. Depois de três meses sob seus cuidados no hospital, Aiden finalmente estava saudável o suficiente para voltar para casa em fevereiro. Por ser tão frágil, ele passava praticamente toda a sua vida dentro de casa. No dia 11 de agosto, chegou a hora da segunda das três cirurgias. A ideia era começar a separar o sangue pobre em oxigênio do sangue que transportava oxigênio, como em um coração normal. A terceira cirurgia teria abordado a metade inferior do sangue do corpo, completando o circuito. Com isso, Aiden pode ter vivido mais 30, 40 anos, talvez mais sem um transplante. Tudo depende de quanto tempo seu coração, com metade da força, poderia ter resistido. Mas ninguém jamais saberá o quanto mais ele poderia ter superado, pois ainda havia algo que nem os pais nem a equipe médica haviam previsto. A gripe suína. Infelizmente, o pequeno Aiden morreu nos braços de sua mãe em 3 de setembro de 2009. Os médicos e enfermeiras que tentaram de tudo para salvá-lo nas três semanas anteriores, cercaram o menino e sua mãe. Nada mais tendo a oferecer a não ser lágrimas e reverência silenciosa. Que final triste, não é mesmo? Torcemos para que ele esteja em um bom lugar hoje, sem sofrimentos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. E compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri